vou mostrar para vocês aqui ó essas árvores tudo foi tudo nós plantou é aqui conhecendo mandioqueiro mandioca braba ao tanto de mandaçai que está voando na flor está tudo florado agora o próximo aqui para vocês verem e aqui tá tá tudo cheio de mandaçai mandaçai voando assim dá para vocês verem mandaçai gosta muito da do poli da flor da mandioca braba e essa mandaçai são minhas tá uns 500 metros daqui normalmente as caixas dele tomela e é esse espelho mandaçai braba foi plantado aqui é uma cerca é dali que tudo é uma cerca tá plantado na assim é esse daqui tamalão já tá tudo grande já tá tudo cheio de flor e aí tá de mandaçai voando ou barulho indica raça para hennaçlo então basta de mim Gostou muito do polder, mandioca brava, também tem Nectar na